A CIDADE NO BRASIL Eu sou do mato e a Deus sempre agradeci Não há lugar mais bonito que o lugar onde eu nasci Eu conheço os grandes centros e o ovo do sertão Eu conheço o esquivino e a pinga com limão Eu conheço a noite clara, a neblina e a serração Eu conheço a tempestade e a chuva amansa no chão Eu conheço o empregado e a despesa do patrão Eu conheço a alegria e a tristeza de um irmão Eu sou do mato, eu não sou daqui A minha mãe é rosa, o meu pai é o colibri Eu sou do mato e a Deus sempre agradeci Não há lugar mais bonito que o lugar onde eu nasci Eu sou do mato, eu não sou daqui A minha mãe é rosa, o meu pai é o colibri Eu sou do mato e a Deus sempre agradeci Não há lugar mais bonito que o lugar onde eu nasci Eu conheço a caneta que escreve em cabelhão Eu conheço a enxada que faz calo em nossa mão Eu conheço o pau de arara e o assento de um avião Eu conheço a orquestra e o solo de um violão Eu conheço a vida dura que enfrenta o cidadão Eu conheço o sucesso e o aplauso do colom Eu sou do mato, eu não sou daqui A minha mãe é rosa, o meu pai é o colibri Eu sou do mato e a Deus sempre agradeci Não há lugar mais bonito que o lugar onde eu nasci Eu sou do mato, eu não sou daqui A minha mãe é rosa, o meu pai é o colibri Eu sou do mato e a Deus sempre agradeci Não há lugar mais bonito que o lugar onde eu nasci Eu conheço a cama larga e uma rede de mira Eu conheço o alto mar e a lagoa de traia Eu conheço o rock'n'roll e a dança da carteira Eu conheço a confinagem e o sistema do caipira Esse tom que Deus me deu, ninguém rouba, ninguém tira Eu conheço a falsidade, a verdade e a mentira Eu sou do mato, eu não sou daqui A minha mãe é rosa, o meu pai é o colibri Eu sou do mato e a Deus sempre agradeci Não há lugar mais bonito que o lugar onde eu nasci Eu sou do mato, eu não sou daqui A minha mãe é rosa, o meu pai é o colibri Eu sou do mato e a Deus sempre agradeci Não há lugar mais bonito que o lugar onde eu nasci Obrigada, gente! Foi, Brasil! Eu sou do mato e o meu pai é o colibri Ou curinha, onde você se escondeu? Me responda o motivo desse adeus Ou curinha, onde você se escondeu? Me responda o motivo desse adeus Eu que fui muito feliz contigo Não mereço o castigo de viver abandonada Nosso amor foi mais do que bonito Por isso eu acredito, voltaria a ser amada O amor é um bichinho que roi, roi, roi Roi o coração da gente e dói, dói, dói O amor é um bichinho que roi, roi, roi Roi o coração da gente e dói, dói, dói Se eu fosse uma pedra, ai, ai, ai Uma estáfa no jardim, ai, ai, ai Não teria coração, ai, ai, ai Não sofreria assim, ai, ai, ai Mas eu sou de carne e osso, ai, ai, ai Tem um coração coçando, ai, ai, ai E o amor é um bichinho, ai, ai, ai Vai acabar me matando O amor é um bichinho que roi, 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 roi O amor é um bichinho que roi, roi, roi Dói, roi, 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 roi Dói o coração da gente e dói, dói, dói Se eu fosse uma pedra, ai, ai, ai Uma estáfa no jardim, ai, 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 ai Não teria coração, ai, ai, ai E não sofreria assim, ai, ai, ai Mas eu sou de carne e osso, ai, ai, ai Tem um coração coçando, ai, ai, ai E o amor é um bichinho, ai, ai, ai Vai acabar me matando Boa noite, São Paulo Boa noite, você sabe porque o compadre não te leva pra pescar? Hã? Agora, eu vou é te contar, minha filha É o bicho calivado Por que que é? Por que será? Que o homem nunca leva a mulher pra pescar? Por que que é? Por que será? Que o homem nunca leva a mulher pra pescar? Por que que é? Por que será? Que o homem nunca leva a mulher pra pescar? Por que que é? Por que será? Que o homem nunca leva a mulher pra pescar? Será que na beira do rio não é um lugar seguro? Que a mulher não tem costume e tem medo de escuro? Ou é a tal da desculpa que o carro já vai lotado? Por que que é? Por que que é? Por que será? Que o homem nunca leva a mulher pra pescar? Será que na beira do rio a noite é muito gelada? Por que que é? Por que que é? Por que que é? Por que será? Ele diz que vai pescar? Tudo mentira Outro dia ele chegou, deixou o povo assustado O peixe que ele pegou já veio limpo e carimbado Por que que é? Por que será? Que o homem nunca leva a mulher pra pescar? Será que na beira do rio a noite é muito gelada? E se a mulher vai junto E se a mulher vai junto ele diz que não pega nada? É aí que ele usa a malandragem amanhã Diz que quando vai sozinho ele pesca em pé piranha Por que que é? Por que que será? Que o homem nunca leva a mulher pra pescar? Muitas vezes o pescador sofre mesmo pra caramba Se a pescaria é pesada vorta em pé de pé na bamba Tem quem pesca de verdade e dorme até embaixo da lona Outro diz que vai pescar e acaba dormindo nas ondas O rio que balança sem parar E bobe ou o bar que pode afundar Por que que é? Por que será? Que o homem nunca leva a mulher pra pescar? Por que que é? Por que será? Que o homem nunca leva a mulher pra pescar? Eu quero que você, comigo! Por que que é? Por que será? Que o homem nunca leva a mulher pra pescar? Por que, por que, por que que é, por que será Que o homem nunca leva a mulher pra pescar Tá aí, contei Bate a barbaridade Viva a música gaúcha, bate Eu sou o peão de estância, nascida lá no galvão E aprendi desde criança a honrar a tradição Meu pai era um gaúcho que nunca conheceu luxo Mas viveu folgado em mim E quando alguém perguntava do que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco, bom chimarrão Bandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, bom chimarrão Bandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Saí da minha fazenda E me soltei pelo pago E hoje eu tenho um gaúcho Para me fazer atalhos E quando vier um piazinho Para enfeitar nosso rinho Mais alegria vou ter E se ele me perguntar Do que se deve gostar Como meu pai vão dizer Comigo vai! Churrasco, bom chimarrão Bandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, bom chimarrão Bandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Quando eu chego no baile Quero muita animação Peço logo ao sanfoneiro Vem me toque um bandeirão Gosto muito de dançar Assim me sinto feliz E se o sanfoneiro é bom Vou logo pedindo vis Sanfona chora Apaixonada Nesse bandeirão rasgado Eu atravesso a madrugada Sanfona chora Apaixonada Nesse bandeirão rasgado Eu atravesso a madrugada Uhul! Uhul! Comigo vai, gente! Sanfona chora Apaixonada Nesse bandeirão rasgado Eu atravesso a madrugada Sanfona chora Apaixonada Nesse bandeirão rasgado Eu atravesso a madrugada Obrigada Eita, comichão bom Vontade de casar, sou! Uhul! Segura aqui, mão! Uhul! Na alva do seu chapéu Mandei escrever meu nome Eu sou a sua mulher E você é o meu homem Quando a caça é do leão O louco cheiro e não come Nos seus braços Viro fera Sou uma onça-pantera E do seu amor Tenho fome Minha paixão é selvagem Oh, meu bem, fique ciente Se eu te pegar com outra Te rasgo de unha e dente No amor sou furiosa O meu homem não divido Sou esposa, sou amante Mas você é meu marido Eu também trago o seu nome Na barra do meu vestido Respirando boca a boca Fico doida, muito louca Nosso amor é um trem bandido Minha paixão é selvagem Oh, meu bem, fique ciente Se eu te pegar com outra Te rasgo de unha e dente Na aba do seu chapéu Mandei escrever meu nome Eu sou a sua mulher E você é o meu homem Quando a caça é do leão O louco cheiro e não come Nos seus braços Viro fera Sou uma onça-pantera E do seu amor Tenho fome Minha paixão é selvagem Oh, meu bem, fique ciente Se eu te pegar com outra Te rasgo de unha e dente Lindo, lindo Gente, maravilha Obrigada mesmo Tá muito bom você hoje Obrigada Eita, porrozinho bom E o meu bem, gente E o meu bem O meu bem O meu bem Foi um corró Onde parrava um ganhaceiro Gastando muito dinheiro Mas só querendo brincar Parou a festa Deu tapar no seu poneiro Que era banho de solteiro Só queria não tapar Parou a festa Deu tapar no seu poneiro Que era banho de solteiro Só queria não tapar Foi quando tocado Coitado, morreu de medo Foi lubrificando o dedo Do polo e resfilegar Chamou bem alto O cantador de nome Pedro Que no meio do festejo Sita não a enrolar Forra, porrado Coragido, coraceiro Falafino, formigueiro Cantando, ferro e ferrar Favela, fábrica O fome, ferradura Parte firme, fechadura Terrenho, tolho e fubá Forra, porrado Coragido, coraceiro Falafino, formigueiro Cantando, ferro e ferrar Favela, fábrica O fome, ferradura Parte firme, fechadura Venho, pode fubá Foi no forró Onde farrava o cadaceiro Gostando muito dinheiro Mas só querendo brigar Parou a festa Deu tapar no sarponeiro Que era fã e desolteiro E só queria não tapar Parou a festa Deu tapar no sarponeiro Que era fã e desolteiro E só queria não tapar E já com a moléstia Outro pá de bandoleiro Atravessando o terreiro Corão, coxa, xa, xa Por qual motivo ele era Imperativo Por um modo inativo Andando em mola com é Formiga, fita Fantasia Que perfura Coquilha, fulana, fuga Que prate, barra e tampar Fa, cafeteiro Quanto far, fotografia Fantástico, febre, folia Veio fundo e cutucar Comiga, fita Fantasia Que perfura Coquilha, fulana, fuga Que corte, barra e tampar Fa, cafeteiro Quanto far, fotografia Fantástico, febre, folia Veio fundo e cutucar Eita, rosa Foi no porró Onde farrava um garceiro Gastando muito dinheiro Mas só querendo brigar Parou a festa Deu tapa no seu boneiro Que era fã e desoldeiro Só queria não tapar Parou a festa Deu tapa no seu boneiro Que era fã e desoldeiro Só queria não tapar Foi quando o tocador Coitado, morreu de medo Foi lubrificando o pé Do polo e resulegar Chamou bem alto Um grandador De nome perto Que dá o meio Do peste de um cidadão A engolar Forra, forrado Coragido, forasteiro Fala fino, promigueiro Quantas me quer reterrar Favela, fava Pua, fome, ferradura Corte fino, encaixadura Terrenho, folia, cubar Forra, forrado Coragido, forasteiro Fala fino, promigueiro Quantas me quer reterrar Favela, fava Pua, fome, ferradura Corte fino, encaixadura Tenho, folia, cubar Foi no forró Onde farrava um garceiro Gastando muito dinheiro Mas só querendo brigar Parou a festa Deu tapar o santoneiro Que era apanho de solteiro Só queria não atafar Parou a festa Deu tapar o santoneiro Que era apanho de solteiro Só queria não atafar E já com a molecha Outro par de bandoleira Atravessando o terreiro Por um poxa, chapuxé Do qual motivo Ele era imperativo Tocando o mote nativo Manda me embolar com ele Homem, cafeta Fantasia, fevegura Pequinha, fulano Tudo, eu fico a te faz me contar A capiteira Eu faço a fotografia Eu faço a febre, folia Eu tenho o público do carro Fulinha, fita Fantasia, fechatura Porquinha, fulana, fulgura Picote, parra e compara Pra capiteira Corte, parra, fotografia Pantoche, febre, folia Meio fundo e futucar Um, of, ó Uh! 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 É que mais? Tá encalhada que nem eu? Tá precisando do namorado Uh-hu! Uh! 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 Preciso de um namorado ao meu lado Que saiba amar e dar amor Que com ele eu tenho amor e paixão E mergulho de cor e alma no meu coração Preciso de um namorado ao meu lado Que saiba amar e dar amor Que com ele eu tenho amor e paixão E mergulho de cor e alma no meu coração Preciso de um namorado, não machuque o meu coração Não me veja como uma qualquer Sabe amar, pois será amado Deu ter um namorado, carinhoso e muito sedutor Que me ame do jeito que sou E para sempre fique ao meu lado Preciso de um namorado ao meu lado Que saiba amar e dar amor Que com ele eu tenho amor e paixão E mergulho de cor e alma no meu coração Tô querendo um namorado, não machuque o meu coração E não me veja como uma qualquer Sabe amar, pois será amado Tô querendo um namorado, carinhoso e muito sedutor Que me ame do jeito que sou Para sempre fique ao meu lado Tô querendo um namorado, carinhoso e muito sedutor Tô querendo um namorado, carinhoso e muito sedutor Que me ame do jeito que sou Que me ame do jeito que sou Que me ame do jeito que sou E para sempre fique ao meu lado Tô querendo um namorado, não machuque o meu coração Não me veja como uma qualquer Sabe amar, pois era amado Tô querendo um namorado Que me ame do jeito que sou E para sempre fique ao meu lado Preciso de um namorado Obrigada Eu quero aproveitar que parou Dizer que A gente está fazendo muitos shows Graças a Deus a gente trabalhou tanto para isso E o Renato não poupa esforços É uma pessoa que administra minha carreira há 19 anos Queria até pedir uma salva de palmas para ele Essa pessoa batalhadora Que administra minha carreira Enfim, semana passada nós tivemos 3 shows Agora vamos para Minas Enfim, no show a gente até faz 2 horas de show Parece que não cansa aqui A emoção fala mais alto É uma coisa assim É como se nós estivéssemos apostando 25 anos de carreira num só dia Então eu queria agradecer O carinho de vocês A presença e a força que vocês estão me dando hoje Muito importantes para mim Obrigada mesmo Eu já conheci sujeito danado na valentia Que não enjeitava briga Nem de tiro ele corria Pegava boi pelo chifre que na mangueira caía Não existia pra ele cachaça que não bebia Mas galo virava frango Quando a paixão batia Acredite se quiser Nos braços de uma mulher Não vi um que não gemia Mulher esperta Que conhece o bicho homem Sabe que o cavalo solto Traça o capim e depois some Mulher esperta Que sente o cheiro da fome Deixa por amor no prato Mas comer ele não come Quando a paixão bate forte O sangue ferve nas veias Faz o cara meio-dia Pensar que é lua cheia Coração hurra no peito Feito um reto Ou mão nas veias Vem no desejo e cutuca E a coisa fica feia No cabresto da saudade Qualquer um se esperneia Para não fazer segredo Macho se forra de medo No fundo dessa cadeia Mulher esperta Que conhece o bicho homem Sabe que o cavalo solto Traça o capim e depois some Mulher esperta Mulher esperta Que sente o cheiro da fome Deixa por amor no prato Mas comer ele não come Essa coisa boa Vou voltar a dançar, né, gente? Essa é pros homens apaixonados Presta atenção, ó A partir desse momento Acabou-se o valentão Vai virar um carneirinho Quem antes era leão Vai lavar a fralda mijada Quem odiava sabão Vai virar um pianista No teclado do fogão Vai aceitar uma cela Quem dava voz de prisão Quem aprontava regaço Quebrava tudo Quebrava tudo no braço Agora virou cagão Mulher esperta Que conhece o bicho homem Sabe que o cavalo solto Traça o capim e depois some Mulher esperta Que sente o cheiro da fome Deixa por amor no prato Mas comer ele não come Obrigada, obrigada, gente Essa vai pra todos os caminhoneiros do Brasil Irmãos da estrada que cortam o trecho Que transportam as riquezas do nosso Brasil Dá pra vocês Foi numa viagem na via em Anguera Lugar onde eu jamais pensei que era Capaz de um dia encontrar o amor Foi carro quebrado na beira da pista Verde paisagem a se perder de vista Na doce calma do interior Na doce calma do interior Uma carreta flutuar com o luma Como um veleiro a deslizar na espuma No mar imenso da minha ilusão Vi você chegando e assumir meu peito Feito enxurrada se apossou do leito Do rio manso do meu coração Foi tanto amor Feito um combate entre o tudo e o nada Foi mais um caso de beira de estrada Só mais um marco na bifurcação Hoje eu espero No entroncamento da felicidade Uma carreta transportar saudades Vendo de franca rumo a ribeirão Uma carreta flutuar com o luma Feito um veleiro a deslizar na espuma No mar imenso da minha ilusão Você chegando e assumir meu peito Feito enxurrada se apossou do leito Do rio manso do meu coração Foi tanto amor Feito um combate entre o tudo e o nada Foi mais um caso de beira de estrada Só mais um marco na bifurcação Hoje eu espero No entroncamento da felicidade Uma carreta transportar saudades Vendo de franca rumo a ribeirão Foi tanto amor Feito um combate entre o tudo e o nada Foi mais um caso de beira de estrada Só mais um marco na bifurcação Hoje eu espero No entroncamento da felicidade Uma carreta transportar saudades Vendo de franca rumo a ribeirão Quem não gosta de um coroa, gente? Não há boa Se você é inteligente Se você é pra lá de boa Assegure seu futuro Esse jovem é um pão duro Não despreze o seu coroa Coroa da carinho Coroa da carinho Coroa sabe amar Coroa tem dinheiro E não se importa de gastar Coroa é quem resolve a sua situação Não despreze o seu coroa Coroa da carinho Se você é inteligente Se você é inteligente Se você é pra lá de boa Assegure seu futuro Esse jovem é um pão duro Não despreze o seu coroa Coroa ali da casa Com rádio e televisão Geladeira e esperadeira E dá dinheiro na mão É presente a excursão Toda hora, todo dia Não despreze o seu coroa Ele é a sua garantia Se você é inteligente Menina, você é pra lá de boa Assegure seu futuro Esse jovem é um pão duro Não despreze o seu coroa Coroa traz doutor Se você adoecer É remete a toda hora E ficar perto de você Não deixa faltar o feijão O arroz nem o café O jovem vai pra farra E se esquece que tem mulher Se você é inteligente Com rádio aqui na palma da mão Se você é pra lá de boa Assegure seu futuro Esse jovem é um pão duro Não despreze o seu coroa Se você é inteligente Menina, você é pra lá de boa Pois assegure seu futuro Esse jovem é um pão duro Não despreze o seu coroa Assegure seu futuro Esse jovem é um pão duro Não despreze o seu coroa Assegure seu futuro Esse jovem é um pão duro Não despreze o seu coroa Viva a maturidade! Viva a maturidade! Obrigada! Viva a maturidade! Viva a música sertaneja! Quem sabe canta comigo! Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo suas mágoas todas para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Comigo vai! Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo suas mágoas todas para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Amor, eu quero seus carinhos Porque eu vivo tão sozinha Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim Oh, paixão Seguradinho Encosta vocês, cabecinha Meu ombro e chora E conta logo suas mágoas todas para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Quem não vai embora Porque gosta de mim Amor 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 Eu quero seu carinho Por quê? Porque Eu vivo tão sozinha Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim Obrigado Obrigado Essa música eu dedico a todas as mães A minha mãe A todas as mamães do Brasil Com muito amor e carinho Vai pra vocês Mãe Estou morrendo de saudades da senhora Aqui distante pode crer sua filha chora Mas logo logo iremos nos encontrar Mãe Não vejo a hora de beijar seu lindo rosto E expulsar o sofrimento e o desgosto E essa tristeza que existe em meu olhar Mãe Comprei passagem Fiz as malas Estou indo Em pensamento Vejo a senhora sorrindo Beijando a filha que um dia te deixou Mãe Mãe Essa viagem é tudo, tudo que pretendo Parece até que ouço a senhora dizendo Pra todo mundo que sua filha voltou Minha mãe Somente Deus é testemunha do meu pranto Que derramei por te amar, te querer tanto Mamãe Mamãe Eu choro Já me cansei de chorar Minha mãe Juntei os trocos e comprei uma passagem Daqui a pouco estou saindo de viagem Mamãe Mamãe Me aguarde Sua filha vai voltar Mãe, não vejo a hora de beijar seu lindo rosto E esfuçar o sofrimento e o desgosto E essa tristeza que existe em meu olhar Mãe, comprei passagem, fiz as malas e estou indo Em pensamento vejo a senhora sorrindo Beijando a filha que um dia te deixou Mãe, essa viagem é tudo, tudo que pretendo Parece até que ouço a senhora dizendo Pra todo mundo que sua vida voltou Minha mãe, somente Deus é testemunha do meu pranto Que derramei por te amar, te querer tanto Mamãe, eu choro, já me cansei de chorar Minha mãe, judei os trocos e comprei uma passagem Daqui a pouco tô saindo de viagem Mamãe, me aguarde, sua filha vai me voltar Mamãe, me aguarde, sua filha vai me voltar Eu vejo seu sorriso vindo em minha direção E perco os sentidos, passo a seguir meu coração Ao ver seu corpo lindo, bem aqui em minha mão Me sinto protegida e deixo me levar pela emoção Eu te amo loucamente, não consigo resistir Ao sentir seu corpo junto ao meu Enlouqueço de prazer Meus delírios me sufocam Seu carinho me faz bem Sei que tenho que ir embora Mas seu beijo me devora Então queremos começar outra vez Seu sorriso me fascina Seu amor me faz feliz Como posso dizer não se ter prazer E paixão são impossíveis se não for com você Nosso amor é tão bonito O que eu sinto é tão real Esse fogo que a nós dois domina É amor O que eu sinto é amor O que eu sinto é amor Tudo que eu sinto nunca vai acabar Então devo confessar a você Que o nosso amor é maior Isso tudo aqui à nossa volta Tudo nessa vida se passa Mas esse sentimento jamais vai passar Vamos dividir esse prazer entre nós Fazer o amor gostoso que só a gente faz Por isso vem correndo Vou te confessar Que o que eu sinto por você é amor Meus delinhos me suportam Seu carinho me faz bem Sei que tenho que ir embora Mas seu beijo me devora Então queremos começar outra vez Seu sorriso me fascina Seu amor me faz feliz Como posso dizer não se ter prazer E paixão são impossíveis se não for com você Nosso amor é tão bonito Nosso amor é tão bonito O que eu sinto é tão real Esse fogo que a nós dois domina É amor O que eu sinto é amor É amor O que eu sinto é amor É amor O que eu sinto é amor O que eu sinto é amor 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 é amor Obrigada 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 É um português correto Pra quem vive lá no mato Todo mundo Nós É mesmo caipira E o nosso palavreado É um português correto Pra quem vive lá no mato Pra quem vive lá no mato Janela Chama a gemela Vassoura Chama a vassoura Se é varrer Nós desbarrer E vocês vai aprender E vocês vai aprender O nosso palavreado É porque eu sinto é tanto É porque eu sinto É só rock Será que eu sinto é amor Até não É porque eu sinto é amor E nós É집ina Nós É o quê? É nem o caipira E o nosso palavreado É um português correto Pra quem vive lá no mato Geralda, nós de Gerardo, Geralda, nós de Gerarda Compadre, nós de Fumade, compadre, nós de Fumade Canta junto quem já sabe É amor, nós diz amor, é mulher, nós diz mulher José, nós chama de Zé, Manuel, nós diz mamé É do jeito que nós quer É molho, nós diz, é molho, é olho, nós diz, é sólho É você, nós diz, você, e vocês vai aprender o nosso palavreado É horta, nós diz, é horta, entorta, nós diz, entorta Soldado, nós de soldado, e nós não tá nem aí Se tá certo ou errado Comigo Nós, e o quê? É mesmo caipira Com muito orgulho O nosso palavreado É um português correto Pra quem vive lá no mato Mais uma vez Nós, vocês É democracia Graças a Deus E o nosso palavreado É um português correto Pra quem vive lá no mato Muito obrigada São Paulo Muito obrigada Brasil Até o próximo show Tchau Obrigada mesmo Vocês foram maravilhosos também Obrigada, obrigada, obrigada Já tô com saudade Obrigada, pessoal Tchau, gente Fiquem com Deus Pra quem vive lá no mato Uhul